Rogério, fale um pouco de VEG sobre a VEG, por favor, agradecido. Rogério, VEG tem análise no canal, estruturalmente é a operação muito positiva, roda muito bem, as operações que eles têm localizadas fora do país, não só estão dando um nome para eles, como estão carimbando aquele know-how, aquele sabe fazer, então fora do país, ganhando uma ou outra licitação, competição e por aí vai, eles começam a ganhar mais visibilidade e com isso conseguir mais contrato, que é bem positivo, ter operações, ter fábricas lá fora e aqui no Brasil ajuda a ter uma defesa caso a gente eventualmente veja uma maior abertura do mercado, por quê? Porque se eu tenho uma abertura no mercado e só tenho fábrica no Brasil, eu começo a ver o produto internacional entrando, isso está explicado na primeira análise da VEG que tem no canal, se eu vejo o produto internacional entrando e tomando no mercado, se eu tenho fabricação no Brasil é um problema, se eu tenho fábrica lá fora também não é um problema, porque eu deixo de ter tanto mercado atendido pela fábrica brasileira, mas a minha fábrica lá de fora vem tão competitiva quanto as outras e eu consigo manter como operação em geral o mercado. A evolução dela no sentido de indústria 4.0, IoT, Internet of Things, Internet of Things, esse tipo de questão de autovistoria, de autoanálise das operações de pré-manutenção, eu acho muito, muito, muito positivo eles terem feito movimento nesse direcionamento, o fato de eles estarem expostos a vários setores diferentes, que são complementares em alguns casos e relacionados de forma inversamente correlacionada em outros, é bem positivo, porque essa diversificação de portfólio garante que eu não fique preso em alguma crise setorial ou algo do gênero. Então, a operação como um todo é ótima. Minha questão com a operação é o preço que está consideravelmente pagando o crescimento futuro. Faz tempo que eu não paro para avaliar o preço ali, mas olhando a análise que eu faço no canal, dá para ver o quanto discrepante está ou não do que eu falei lá. Para mim, a questão não é a operação, para mim a questão é assim, teoria do Chevette, certo? Eu vou pagar por um Chevette R$ 600, Chevette é acabado, mas R$ 600, eu consigo dar uma trabalhadinha no Chevette, vender ele a R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil, certo? Eu vou pagar numa BMW Série 3 R$ 2 milhões de reais, eu nunca vou conseguir recuperar um terço daquele valor, certo? Por quê? Porque a BMW é bem melhor do que o Chevette, com certeza. Mas a precificação está descasada. Eu não acho que a WEG é do tipo que não vai conseguir alcançar aquele valor. Nessa teoria do Chevette, a gente está desconsiderando o fato de que empresa diferente de carro evolui com o passar do tempo, certo? Então, assim, eu não acho que a WEG não vai conseguir atingir aquele valor, eu só acho que vai ser um processo orgânico e contínuo até, de fato, equiparar. E eu não sei se o preço continua acompanhando pagando o crescimento futuro, certo? A gente vê a crescente, na primeira análise, a gente vê a crescente da WEG, vê a crescente da Tesla e é muito parecida. E aí, assim, por melhor que a WEG seja, eu não acho que a WEG estava quebrando um paradigma e provando a funcionalidade pela primeira vez do veículo elétrico. Então, eu acho que não é bem por aí a comparabilidade. Basicamente isso, tá? Eu acho que não é bem por aí.